Vaqueiro Bom Vem tanta gente já na sede da fazenda Em todo canto vem vaqueiro e fazendeiro Em toda canto vem vaqueiro e fazendeiro É um respeito antes da festa começar É que o padre vai rezar a santa missa dos vaqueiros É um respeito antes da festa começar É que o padre vai rezar a santa missa dos vaqueiros Depois da missa o padre se arrepira Com alegria se juntam todos vaqueiros Depois da missa o padre se arrepira Com alegria se juntam todos vaqueiros Cavalo bom só se ouve o aboi O fazendeiro da horda começa a pegar de boi Cavalo bom só se ouve o aboi O fazendeiro da horda começa a pegar de boi Eu gosto mesmo é de curta e vaqueirada De uma gelada não deixo pra depois Eu gosto mesmo é de curta e vaqueirada Beijar na boca da mulher que me quiser Curte um arrasta-pé e assiste pegar de boi Beijar na boca da mulher que me quiser Curte um arrasta-pé e assiste pegar de boi Depois da missa o padre se arrepira Com alegria se juntam todos os vaqueiros Depois da missa o padre se arrepira Com alegria se juntam todos os vaqueiros Cavalo bom só se ouve o aboi O fazendeiro da horde começa a pegar de boi Cavalo bom só se ouve o aboi O fazendeiro da horde começa a pegar de boi Eu gosto mesmo é de curte vaquejada Tuma gelada não deixo pra depois Eu gosto mesmo é de curte vaquejada Tuma gelada não deixo pra depois Beijar na boca da mulher que me quiser Porque um arrasta-pé e assiste pegar de boi Beijar na boca da mulher que me quiser Porque um arrasta-pé e assiste pegar de boi Um abraço de João Duca A todos os vaqueiros da minha região do norte-nordeste Saudade da minha querida Malhada Lá na minha querida Paraíba E aí E aí E aí